Então a segunda oferta aqui da Viu de Imóveis, hoje a gente tem uma casa com prelage, uma casa bem interessante. A Viu de Imóveis coloca à disposição dos clientes um imóvel muito bom num bairro próximo à cidade. É próximo à Rural aqui, né? Sem dúvida, próximo à Rural está as três quadras da faixa da Emílio Guilhain, próximo à famosa caixa d'água do bairro Castro Alves. Bem fácil de localizar. A gente observou que é uma casa com uma luminosidade muito grande, né? Todas as peças com uma luz muito boa. Sim, ela possui uma luminosidade frente norte e também frente oeste. Quantos quartos, quais os cômodos dessa casa? Ela possui dois dormitórios, uma sala ampla, copa, cozinha, um banheiro e uma lavanderia no corpo da casa, na parte principal. E quantos acabamentos? Parquê na sala e nos dormitórios e piso frio, ou seja, cerâmico na copa, cozinha e no banheiro. E também tem um pátio amplo também. Tem um pátio, todo ele murado, na frente gradeado, com bastante segurança. Também conta muito, né? Sem dúvida, nesse momento é interessante. Além do que, acima também ele possui uma garagem ampla, onde comporta até quatro veículos. E uma entrada também para carro, que também poderá deixar o carro se quiser. A garagem fica para o fundo e tem uma entrada lateral, que também pode ser utilizada como estacionamento. Qual o valor dessa casa? Esse imóvel está agenciado por 220 mil reais, ressaltando que é um imóvel que está regularizado, tem condições de financiar, ou então também pagamento à vista. É só procurar o Ilde que resolve. É, esse imóvel está regularizado, inclusive tem alguns acabamentos ainda que falta fazer, porque ela foi reformada, onde o proprietário colocou uma prelage. A prelage nós sabemos que dá um ambiente bem mais agradável, tanto no inverno quanto no verão. Todos os acabamentos da casa também foram melhorados? É parquê na sala e nos banheiros e piso frio, ou seja, cerâmico na cozinha e na copa. Então, nessa nossa segunda oferta, vamos convidar para que vão até a Ilde para vir aqui visitar. A Ilde Imóveis está à disposição para mostrar esse imóvel e tantos outros, né? O que nós já estamos mostrando e ressaltar também é importante que a Ilde Imóveis, correspondente a Caixa, encaminha esse financiamento ou pela Caixa ou por outra instituição financeira. E também a Ilde Imóveis tem assinamento jurídico que dá todas as orientações ao cliente. Então, o imóvel que você quer está na Ilde Imóveis. Procurem eles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.